26 de fevereiro de 2018 aqui em Floripa, bem aqui na frente da Casa de Vermelho, um fenômeno aqui. Tem um arco-urice, mas acima tem um fenômeno ali. E aqui nós, Isabela, não é o arco-urice, é o de cima, é o fenômeno, é diferente. A gente vê a terra que o nosso Deus está voltando. Procura se aproximar de Deus, gente. Olha aquela bola lá em cima, bem perto do sol, olha lá. Está vendo? Está mais linda, linda, linda. A gente já orla a ponte aqui em Floripa, né? É aqui em Floripa, Santa Catarina. A gente vê o círculo que está em volta do sol. Mais uma das belas coisas que a natureza nos concede para nós estarmos assim. Está vendo, né? E mais abaixo está uma metade de como se fosse um arco-urice bem largo. Aqui em Floripa, Santa Catarina, no dia 26 de fevereiro de 2018. Um dia após o meu aniversário, eu louvo a Deus por mais esse fenômeno aqui. Por mais essa maravilha. Bem aqui na família que a gente mora ali, né? Aqui é a casa de propriedade. Aqui é uma garagem de ônibus e lá é a orla. A ponte dos filhos. E o bote dos filhos aí, né? E o bote dos filhos aí, né? P antiseptos. E após te dente do comunda. Eu fio no meu danatórioza. E não entendeu?